Oi, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de curso. Começaremos então hoje com a Ana Carolina. Ana Carolina vai falar sobre bioarquitetura, bioconstrução e permacultura. E para fazer a apresentação dela, então, vou pedir para a Ana Clara. Ana Clara, por favor. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um dia de curso. Hoje eu vou introduzir para vocês a Ana, que vai falar mais de bioconstrução nesse contexto de permacultura. Ela é arquiteta, permacultura e educadora na Casa de Geraçóis, arquiteta e urbanista pela UFSJ, mestre em arquitetura pela UFV, na linha de pesquisa análise ambiental do espaço construído, formada em educação para sustentabilidade e em pesquisa. Muito obrigada, Ana, minha chará pela apresentação. Muito obrigada, Luísa, pelo convite. Agradeço também o grupo de pesquisa e extensão como um todo e é um prazer estar aqui com as minhas amigas e os meus amigos permacultores. A última vez que a gente se encontrou, não tinha pandemia e a gente fez um PDC pessoalmente, né, ao vivo. Foi muito legal, foi um momento muito especial. Então, é com muito prazer que eu tô aqui de volta, de volta, reencontrando esses colegas permacultores, pra falar aí desse tema que a gente tanto ama e que a gente tanto acredita. Então, vamos lá, falar sobre bioarquitetura, bioconstrução e permacultura. A gente tem uma apresentação extensa pra hoje. A ideia, a minha proposta em começar introduzindo o conceito da bioarquitetura foi de dar continuidade ao tema que o professor Arthur abordou na quarta-feira sobre leitura da paisagem. E agora a gente vai fazer essa leitura da paisagem no nível da casa, no nível da construção. Vamos tentar fazer de forma dialogada, né, deixando os comentários, qualquer coisa grave, né, de ser esclarecida no momento. Vocês escrevam pra Ana, a Ana pode ficar à vontade de me interromper, de me chamar aqui na outra sala e a gente esclarece a dúvida. Ou no final a gente também abre aí pra conversar mais sobre pontos de interesse específico de vocês. Então, vamos lá. A ideia é fazer essa ponte entre arquitetura e permacultura. Que a gente já viu que todos que estamos aqui, que passamos essa semana juntos, introduzindo a permacultura. A gente já viu que a permacultura, ela surgiu na Austrália em meados da década de 70. Foi criada por esses dois cientistas, o Bill Mollison e o David Holmgren, num contexto aí de crise. Então, na década de 60 e 70, a gente estava falando de início da crise ambiental, alto crescimento demográfico relacionado aos processos de industrialização e urbanização, mudanças tecnológicas acompanhadas desse uso intensivo e uma dependência, alta dependência dos combustíveis fósseis. E, tendo esses três pontos, como consequência, a grande problemática ambiental que a gente vem discutindo oficialmente a nível global, desde lá dos anos 70 até os dias de hoje. Inclusive, no começo de novembro, está tendo a Conferência do Clima, a COP26. Então, as discussões relativas à problemática ambiental se estendem até os dias de hoje e ainda estamos buscando um caminho. E a permacultura surgiu aí, nesse contexto da década de 70, como um dos caminhos. Não é o único caminho, mas é o caminho aqui que a gente está partilhando essa semana, é o caminho que a gente acredita, é uma das possibilidades. Então, a proposta da permacultura, como a gente já viu, ela surgiu inicialmente como uma proposta relacionada à agricultura. A agricultura, me desconcentrei aqui porque eu recebi um suco verde, fiquei muito feliz aqui para dar energia para essa fala de hoje. Então, vamos lá. A permacultura surge inicialmente como uma proposta de manejo de solo relacionada à agricultura. Por quê? Porque o David e o Bill Mollison viram que, nesse contexto da problemática ambiental, a forma de se fazer agricultura no mundo, naquele momento, as grandes monoculturas, dependente de insumos químicos e de grandes maquinários, maquinários pesados, ela não ia se sustentar ao longo do tempo, porque o impacto estava grande. Então, qual seria uma outra possibilidade? Então, o conceito, ele se desdobra aí, ele vem da ideia de uma cultura permanente. E acho legal comentar também que a permacultura, como essa proposta de cultura permanente, surgiu nos anos 70 na Austrália e difundiu-se a partir dos anos 80 para o mundo todo, inclusive chegando no Brasil, aí no final da década de 80, para os anos 90. Através de diversos institutos de permacultura. Então, novamente, é a problemática ambiental do contexto dos anos 60 e 70. A degradação acelerada dos recursos e sistemas naturais, a consciência da finitude dos recursos naturais e essa consciência dos estragos da agricultura produzida em grande escala. Nesse contexto, qual que foi o caminho? De onde surgiu a proposta da permacultura? Do estudo e observação de outras formas de ocupar o planeta Terra. Já que a forma de ocupação da sociedade contemporânea, industrial e urbana naquele momento não estava dando certo. Então, o Bill e o David começam a buscar inspirações nas comunidades tradicionais aborígenes australianas. Como é que aquela cultura ocupava o espaço, lidava com os recursos naturais e mantinha a sua vida ali de forma permanente ou sustentável? E a mesma reflexão vale aqui para os nossos ancestrais, os ancestrais aqui, os ameríndios. Como é que esse povo ocupa a terra? Como os nossos ancestrais indígenas lidam com os recursos naturais? Como eles lidam com a vida em comunidade? Então, a permacultura vem muito desse resgate de práticas e técnicas e modos de vida dos povos primitivos ou tradicionais adaptadas ao contexto contemporâneo e às necessidades da atualidade. Então, a gente vai estar sempre falando de uma base dos conhecimentos ancestrais aliadas com as tecnologias modernas visando esse uso permanente ou sustentável dos recursos naturais, pensando na permanência do homem no planeta. Então, aqui é a flor da permacultura. O que ela significa? Inicialmente, a permacultura surge muito voltada ao manejo da terra e da natureza, como eu já comentei para você. Mas depois, sente-se essa necessidade de expandir as práticas da permacultura para os diversos campos da vida humana. Porque a gente não está aqui só com uma pétala, que é a pétala de manejo da terra e da natureza. A gente não completa essa flor, que é esse fluxo da vida aqui. Então, o David propõe um pouco mais tarde essa flor, essa expansão da permacultura para outros âmbitos da nossa vida. Que é o espaço construído, o âmbito das ferramentas e tecnologias, da educação e da cultura, da saúde e do bem-estar, da economia, das relações comunitárias, das relações de governança. E todas essas pétalas e todos esses âmbitos da vida humana, regidos pelo centro dessa flor aqui, que são os três princípios éticos que o Marcelo e o Arne passaram para nós essa semana. Que é o cuidado com o planeta, o cuidado com as pessoas e a partilha dos excedentes. Então, esses valores éticos estão aqui, no miolo da nossa flor, sustentando essas demais pétalas. E hoje a gente vai focar aqui, na nossa aula de bioarquitetura e bioconstrução, na pétala sobre o espaço construído. Cada uma dessas pétalas aqui é formada por várias outras pequenas pétalas. Que se relacionam, ou seja, que seriam as práticas e as técnicas relacionadas ao espaço construído, as ferramentas, ao manejo da terra. Em relação ao espaço construído, eu destaquei algumas das subpétalas para nós. O que relaciona a permacultura e o espaço construído, a relação com o espaço construído? Então, a gente vai pensar conceitos como a bioarquitetura, o desenho bioclimático ou desenho passivo das edificações, a bioconstrução, uso de materiais de construção naturais e reciclados, processos de autoconstrução, reuso e gestão dos resíduos da construção, tecnologias apropriadas e eficientes para geração de energia, manejo de água, dentre outros. Então, cada pétala é formada por subpétalas. E a partir desse estudo, dessas pétalas, a gente começa a pensar como aplicar a permacultura na minha propriedade ou na minha casa, no meu terreno. Inicialmente, pensar no todo e depois a gente vai chegar na construção. O design permacultural ou planejamento permacultural, ele tem uma metodologia de planejamento resumida aqui nesses seis tópicos. A metodologia do planejamento, ela não foi abordada na nossa semana aqui de introdução, mas ela é uma parte muito legal. E o professor Arthur, o Arthur Nani, tem uma aula no YouTube muito legal sobre esse processo. Eu também tenho conteúdo muito legal, mas vamos só passar por ele. Por quê? E num outro momento, quem se interessar de fazer o PDC vai aprender a fazer o zoneamento e o planejamento permacultural. Mas a minha ideia aqui é que a gente siga a lógica da metodologia de planejamento permacultural da propriedade como um todo e aplicar ela no planejamento da construção em si. Então, o planejamento permacultural, ele vai partir da observação da realidade ou da observação da natureza de uma forma integrada. Seguindo os seguintes passos. Primeiro, definir os objetivos do nosso planejamento. Segundo, observar. Terceiro, escolher os elementos que a gente quer inserir na nossa propriedade. Quarto, analisar esses elementos. Cinco, mapear e fazer o planejamento. E seis, começar a planejar essa execução. A gente pode usar essa mesma lógica para pensar a construção. E isso é muito interessante. No zoneamento permacultural, a nossa ideia é sempre pensar um planejamento de uma forma eficiente, economizando os nossos recursos. A permacultura sempre fala de economizar tempo, energia e dinheiro. Por isso que a gente planeja pensando os objetivos, pensando os elementos, pensando as relações entre os elementos e observando o entorno. De um modo que eu fecho os ciclos na minha propriedade ou na minha construção e economizo energia. Então aqui essa imagem, ela ilustra esse fluxo energético ao longo de uma propriedade. Para a construção, vamos tentar seguir aqui a mesma lógica. O que eu vou passar aqui com vocês ao longo dessa aula? Primeiro, a gente analisar o terreno, onde a gente vai construir essa propriedade. Depois, a gente vai analisar o clima. Depois, analisar os usuários. Quem é que vai morar nessa construção ou quem é que vai usar essa construção. Depois, a gente analisa os recursos disponíveis para a gente executar essa construção. Aí, passando essa primeira etapa de análise, a gente começa a pensar diretamente assim na arquitetura e na construção. Quais são as técnicas e os materiais construtivos que são mais adequados para eu usar nessa construção? Qual que é o processo construtivo que eu vou escolher? E quais são os sistemas integrados de energia, de água e outros que eu vou aplicar na minha construção? O Arthur comentou na quarta-feira que um bom projeto arquitetônico só pode ser obtido a partir de uma boa leitura da paisagem. Aí, eu queria completar ou complementar que um bom projeto arquitetônico, ele só pode ser obtido a partir de uma boa leitura da paisagem e de uma boa leitura dos usuários também. A gente tem que entender quem é que vai usar desse espaço para construir ou para projetar algo que seja, de fato, algo que, de fato, atenda às necessidades desses usuários. Vamos ver. Bom, basicamente, em relação à análise do terreno, a gente vai falar sobre analisar o sol, analisar o tipo de solo, analisar o relevo, analisar a direção dos ventos, analisar o entorno, analisar a vizinhança. Analisar o clima, tipo de clima, regime pluviométrico, regime de secas, estações do ano, análise dos usuários. Quais são as demandas? Quais são as necessidades? Qual é o perfil desses usuários? Qual a característica dessas pessoas? Como essas pessoas vivem? Como essas pessoas se relacionam? Em relação à análise dos recursos, quais são os materiais que eu tenho disponível no local para construir? Eu tenho mão de obra disponível para construir? Quais são as técnicas adequadas? Para, a partir daí, a gente tomar as decisões de projeto relativas ao desenho da construção e a construção em si. Então, vamos lá para o primeiro ponto, análise do terreno. Ler e sentir a paisagem, observar e entender o lugar. Eu até trouxe aqui para nós um dos princípios da permacultura, que é o observa e interaja. Observar e entender o lugar, de onde vem o vento, onde pega sol, como é o relevo do terreno, tem vegetação nativa, tem estruturas já existentes e infraestruturas, onde estão as nascentes, onde está a minha fonte de água, qual é o caminho que as águas fazem pelo meu terreno, por onde são feitos os acessos, já existem esses acessos, de onde vem os ruídos, como é a vizinhança. Entender o lugar, os elementos e os condicionantes e os recursos são fundamentais para a gente pensar esse planejamento. E, além disso, pensar nessas variáveis de forma relacionada, porque sempre uma variável está se relacionando com a outra. Então, todas essas são características que vão influenciar no nosso planejamento. Lembrando que, para a gente fazer essa leitura da paisagem, a gente pode seguir duas vias, que é uma leitura técnica científica. Hoje tem muito banco de dados, de informação climática, disponível online, ou de informações relacionadas aos biomas e as vegetações de cada localidade. Então, a gente tem banco de dados científicos para fazer a leitura da paisagem. É legal a gente fazer essa leitura técnica, científica, mas nada substitui a leitura... A leitura pé no chão, né? A leitura no próprio local, o trabalho de campo, de ir, botar o pé na terra e observar o lugar, e sentir o lugar. Então, essa outra imagem aqui, essas imagens de desenho, são de um material que eu produzi, é um material em forma de cartilha, que eu posso compartilhar também. É uma cartilha sobre planejamento permacultural, quem tiver interesse, eu envio. Mas o que é, o que ilustra essa leitura da paisagem? É a gente entender onde o sol está nascendo, onde o sol está se pondo, como que é o relevo do meu entorno, qual que é a vegetação predominante, de onde estão vindo os ventos, onde está o norte do meu terreno, que o norte é aquela... aquela via que vai sempre receber mais insolação direta, né? Aquela face do meu terreno, que sempre vai receber mais sol. Então, é fundamental a gente refletir sobre todos esses fatores, e principalmente sobre a interação entre eles, para a gente alcançar um planejamento permanente, eficiente, sustentável. Então, vamos lá aplicar esses conceitos na construção. Esse esqueminha aqui da encosta, o Arthur apresentou também algo parecido para nós. Se a gente tem uma encosta aqui voltada para o norte, essa encosta recebe muito mais sol do que essa encosta sua aqui à esquerda. A encosta sul, ela é muito mais sombreada, muito mais úmida. Por quê? Porque é assim que o sol se comporta aqui no hemisfério sul. O sol vai sempre nascer a leste, fazer a sua trajetória no céu pelo norte e se pôr no oeste. O que muda é a inclinação do sol que está representado nesses esqueminhas aqui. Esses dois esquemas são vistas da construção, vendo uma construção de cima, como se esse centro aqui fosse o telhadinho de uma casa. Então, no verão, a gente tem a trajetória do sol mais ampla, são mais horas de sol por dia. Então, o sol está sempre aqui nascendo no leste. no verão, ele tem uma trajetória mais ampla e no inverno, ele passa mais baixinho com uma quantidade, com um horário, né? A quantidade de horas de sol por dia diminui, porque essa quantidade de sol aqui é menor. E isso tem relação com o quê? Com a inclinação do planeta Terra em relação ao sol ao longo do ano. Nossa, que complexo! É um pouco complexo, sim. Mas entender o caminho do sol e como ele atinge, né, o local onde você construir é fundamental para a construção. Por quê? Porque o sol é a nossa maior fonte de energia. Sem sol não tem vida. Então, entender o sol é o básico aí para a gente começar a pensar a construção. Então, partir, né, de uma análise solar, de uma análise climática. Seguindo um princípio da permacultura que a gente já viu aí essa semana também. Use e valorize os serviços e os recursos renováveis. Então, vejam só o que é uma análise solar e uma análise climática técnica científica. Isso aqui é o que eu faço porque eu trabalho com arquitetura e eu leciono as disciplinas de conforto ambiental no curso de arquitetura. Então, eu faço leitura de banco de dados com facilidade. Então, eu consulto os bancos de dados científicos para a localidade que eu quero estudar aqui. Olha, aqui é a localidade que eu estou trazendo como estudo de caso. É um município de pequeno porte no sul de Minas Gerais, Soledade de Minas, localizado aí numa latitude de 22 graus sul. E a partir do estudo técnico, eu consigo entender a média das minhas temperaturas e das zonas de conforto ao longo do ano. Eu consigo entender como é o regime de chuvas nessa minha localidade aqui. São todas informações informações que são importantes para o tipo de arquitetura que eu vou criar ou para o tipo de construção. Então, cada um vai fazer a análise do seu local. Então, a Luísa, que está aí no Rio de Janeiro, na região aí no entorno do Rio, vai fazer aí para a cidade dela. A Ana, que está na cidade dela, vai procurar a latitude de onde ela está e vai buscar os dados climáticos da latitude dela, da localidade dela. Então, para projeto de bioarquitetura e bioconstrução, não vale copiar soluções de outra localidade. Por quê? Porque a gente tem que interpretar a paisagem onde a gente quer construir. E cada paisagem é única e dinâmica. Então, mais um pouquinho do que é leitura técnica de análise solar e análise climática. Então, estou aprofundando as minhas leituras. Quero construir aqui em Soledade de Minas. Quais são as minhas condições de conforto aqui onde eu estou? 67% do ano, eu tenho desconforto por conta do frio. Então, o sul de Minas, a gente está na região da Mantiqueira. Essa propriedade aqui que eu estou trabalhando, ela está a mais de mil metros de altitude. Estão em invernos rigorosos. Então, aqui está na legenda, 67% do ano. Desconforto por conta do frio. E um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu enxergo. 25% do ano. Eu estou com duas telas, aí eu vou colar aqui na tela do lado. 25% do ano, que é o verdinho aqui, eu estou em conforto. desconforto. E 8% do tempo do ano, eu estou em desconforto por causa do calor. Então, nas minhas estratégias de desenho de arquitetura, de desenho de bioarquitetura e bioconstrução, eu vou apostar em estratégias que vão me proteger desse frio aqui que me gera desconforto. desconforto. E um pouquinho aqui do calor, né? Porque a gente está falando de um contexto de mudanças climáticas, a terra está esquentando, então, a tendência é que cada vez mais eu tenha desconforto por conta do calor também. Em relação a desenho de arquitetura, aí são outras questões técnicas da bioarquitetura, aprofundando na bioarquitetura. Para esse clima aqui, quais são as estratégias indicadas para projeto? Inércia térmica é usar materiais que tenham uma boa propriedade de inércia. O que é isso? Ao longo do dia, elas absorvem o calor e à noite, elas vão passando o calor aos pouquinhos para o interior da edificação. Qual material que tem um ótimo desempenho térmico em relação à inércia térmica? A terra. Construção com terra crua, que é um grande... Que é a... Como se diz? A protagonista das bioconstruções, a construção com terra. Aquecimento solar passivo é aquecimento solar direto. Para quê? Que eu preciso ter aquecimento solar nessa minha edificação, nessa localidade. para eu regular esse desconforto aqui. Olha, 67% do ano eu vou ter desconforto por frio. Então, eu preciso que a minha construção receba insolação direta para esquentar o ambiente. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que esse ambiente vire uma estufa quente. Então, para isso, eu vou precisar também de usar estratégias aqui de ventilação natural. Fazer o ar circular dentro da minha casa. E outra leitura técnica que a gente faz é a leitura das cartas solares. Essa carta solar a gente estuda dentro da disciplina de conforto ambiental na arquitetura. é a carta solar específica para essa latitude aqui de Soledade de Minas. E ela mostra a trajetória do sol no céu ao longo do ano. E, a partir disso, eu consigo posicionar a minha casa, a minha construção e entender quando é que cada uma das fachadas da minha casa vai pegar sol e quando não vai pegar sol. Então, essa carta solar é muito interessante, ela mostra todas as datas aqui ao longo do ano e as diferentes horas do dia. Então, isso é uma análise solar e climática técnica. O Arthur falou muito disso, né? De fazer análise técnica que é importante, mas a análise in loco que é a análise pessoal de observação é fundamental. Então, nossa, quem vai saber fazer aqui carta solar? A Ana está louca? Mas eu vou apresentar para vocês como fazer uma análise solar in loco. vejam que legal. Aqui, essas imagens dessa maquete, eu estou nesse terreno de Soledade de Minas, nessa latitude que eu apresentei para vocês na leitura técnica, latitude menos 22, com a maquete do projeto que eu quero construir e observando o sol. Então, vejam aqui o comportamento do sol às 8 horas da manhã. Eu posicionei a maquete no terreno, no local onde eu vou construir e a maquete é uma projeção da construção numa escala diminuída. Então, o comportamento do sol na maquete vai ser o mesmo comportamento do sol na construção real. Isso é muito legal. E a estratégia aqui de construir maquetes é super permacultural também, eu indico. Então, às 8 horas da manhã, vejam, o sol está nascendo aqui, olha, desse lado onde está o meu cursor. Ele é o sol nascente. Então, quer dizer que esse lado aqui da minha edificação vai receber o sol da manhã e a sombra está lá para o oeste, está vendo? Se aqui é o leste, para cá é o norte, aqui para frente e para lá no sentido do carro é o oeste. Como que eu sei isso? Porque eu sei que essa foto foi tirada às 8 da manhã e a sombra está para o oeste. Então, aqui é o leste, o sol está nascendo e de manhãzinha a sombra vai estar para o lado de cá. Aí, no meio-dia, o sol nasceu desse lado aqui no leste, ele começa, deixa eu pegar uma caneta aqui para, opa, não estou conseguindo pegar a caneta mais, aqui. O sol nasceu aqui no leste, o solzinho, ele vai fazer sua trajetória aqui, vai passar pela casa e vai se pôr lá no oeste aqui. Então, quando ele está aqui no meio-dia, que é no meio da trajetória, ele está fazendo uma sombra bem perpendicular aqui à minha construção, estão vendo? A minha maquete. Então, meio-dia, o sol está incidindo aqui, aqui no norte, pega na frente da minha casa e sombreia o lado sul, que é esse lado sul. e quatro horas da tarde, o sol já passou, ele nasceu aqui no leste, quatro horas ele já está aqui no lado oposto, ele já está se pondo aqui, então a sombra está lá para leste. Deu para entender essa dinâmica, pessoal? É como se a gente tivesse o primeiro esqueminha lá de análise solar, a gente estava vendo a casinha de cima, vou até voltar aqui, já que eu não vejo o chat. A casa de cima, vista de cima, o sol nasce no leste, faz a trajetória pelo norte, se põe no oeste. Isso é fixo aí para toda latitude, para todo hemisfério sul. É isso que eu quis ilustrar aqui na maquete para você, para vocês, né? Então, eu estou vendo o comportamento do sol fazendo análise climática no próprio local. Ana. Oi, A Dirlane mandou uma questão aqui, mas eu acho que já foi solucionada, mas de qualquer forma, ela perguntou se tem algum software que faça essas leituras que um leigo nesse tema consiga utilizar e compreender. Mas eu acho que essa solução que você apresentou aí é muito mais tecnológica, né? Do que um aplicativo, um software. Muito legal. Com certeza, Luísa, isso é tecnologia social, é tecnologia permacultural. Então, salve, Dirlane, minha amiga permacultural. Vou assistir a sua aula aqui logo em seguida e vou te mandar uma mensagem depois, que eu já falei com a Luísa. Mas fico muito feliz de estarmos juntos aqui nesse curso. Dirlane, existe sim. O banco de dados que eu uso é um banco de dados que chama Projeti, é da UFSC, eu escrevo para vocês no final da aula. Projeti tem banco de dados do zoneamento bioclimático do Brasil todo. O uso da carta solar é algo um pouquinho mais específico, né? Saber fazer a leitura e a interpretação dessa, desse gráfico aqui que chama carta solar. Aí é mais relacionado a uma disciplina mesmo da arquitetura. mas além do Projeti, no próprio Projeti tem essas informações aqui de estratégias bioclimáticas que são bem legais e simples de entender, todo mundo consegue fazer e tem o software que o Arthur sugeriu também que é o SunCalc. Esse SunCalc eu não consigo desbloquear ele aqui ainda no meu computador. Então eu uso com os meus alunos a carta solar que é essa aqui que faz a mesma coisa que o SunCalc que o Arthur comentou faz. Então existem esses dois softwares respondendo. Mas essa leitura aqui no local é super eficiente e além disso essa maquete ela está no nível estrutural, ela não está fechada. O que que dá para fazer? Colocar as telhas isso é muito legal. Está vendo que tem umas telhas aqui de palitinho desse lado eu posicionei as telhas na face norte que é onde recebe mais sol. Mas quando eu mudo essas telhas aqui para cá eu vejo o sombreamento interno também da edificação. Eu não coloquei mais fotos mas eu peguei as telhas e coloquei as telhas aqui como paredes como vedação vertical e a gente vê como que o sol está se comportando dentro da edificação então isso eu recomendo para todos. E esse processo de criar maquete né vim aqui dar um oizinho para vocês para trazer um princípio da permacultura de usar soluções pequenas e lentas o Arne falou o Marcelo falou o Arthur falou de não chegar no terreno e já querer construir passar trator e atropelar os processos não curtir esse processo de observação a permacultura inclusive nos orienta a observar o terreno que a gente quer planejar e construir por um ano para que? porque esse um ano é o observar de todas as estações observar as mudanças então de fato eu fiquei aqui dez meses nesse acampamento observando o meu terreno e eu acho isso muito legal porque eu me propus a seguir essa metodologia e ao mesmo tempo que eu observava eu pensava a construção aos poucos e esse projeto mudou muito mas esse processo é muito legal e observar também esse cuidado com escolher o local do acampamento qual que vai ser essa zona zero do acampamento a zona zero da permacultura pode ser esse acampamento esse abrigo inicial e depois pode ser a casa depois vai ser no futuro a casa mas escolher um lugarzinho que te dê um abrigo inicial no meu caso aqui o abrigo foi esse embaixo da maior árvore do meu terreno e aqui nós ficamos dez meses observando esse local eu não morei no acampamento dez meses foi um acampamento de final de semana tem uma casa na cidade todo final de semana mas eu não falhei esses dez meses observando o local por quê? porque a gente tem mesmo que observar porque a paisagem é muito dinâmica e então tá aí o local da minha construção seis horas da manhã pra gente observar o local e continuar observando o sol vejam que legal seis horas da manhã o sol nem nasceu então muita neblina lembra que nas minhas condições climáticas análise técnica uma região muito fria então aqui o sol nem nasceu mas ele nasce aqui aqui tá bem no leste bem a posição da maquete que eu mostrei pra vocês solzinho nascendo aqui meio dia então vendo a sombra aqui da árvore que ela tá bem perpendicular é porque eu escolhi pra minha casa uma orientação bem leste-oeste mesmo foi intencional depois da observação e as quatro horas da tarde tem um ponto muito interessante pra gente observar nessa foto então vendo essa sombra aqui é a sombra daquela árvore do acampamento que é a maior árvore do terreno qual que foi a minha estratégia aqui observando então poxa eu vou construir num lugar que eu preciso ter condições de conforto em relação ao frio eu quero que a minha casa seja tenha aberturas pra leste e pra norte né o leste é o sol da manhã então lá no leste eu vou colocar o meu quarto pra receber o sol da manhã toda a área de convívio da casa eu vou colocar pra norte pra ela receber bastante sol ter bastante luz natural mas o sol da tarde que é o sol mais quente esse sol do pôr do sol eu não quero ter incidência solar direta desse sol mais quente dentro da casa então é bem o ponto no fim da tarde aquela árvore da foto anterior que é essa aqui ela sombreia o local que eu tava pensando em construir nesse momento que hoje estou construindo então vejam que legal que é observar o sol no lugar e eu sou arquiteta não devia estar falando isso mas nenhuma análise técnica substitui essa análise no próprio local gente é assim as análises técnicas complementam trazem informações técnicas e científicas que são preciosas mas traduzir essas informações técnicas científicas no próprio local é sensacional então foi isso desse espacinho então vamos ver isso na casa né a gente já viu a partir desse ponto a gente já viu como que é o comportamento do sol ao longo do dia e ao longo do ano sabendo disso a gente começa a pensar como que eu vou posicionar os ambientes dentro da minha casa de acordo com a incidência do sol quais cômodos que eu quero que receba insolação direta ou quais cômodos ou quais ambientes eu quero proteger aí aqui eu coloquei né umas questões de reflexão quando que é do meu interesse receber luz solar dentro da minha casa quando não é como que eu posso fazer isso então a gente começa a pensar o que a gente chama dentro da arquitetura de setorização é pegar os ambientes que eu quero ter na minha casa e distribuir eles em relação a orientação solar bom a luz do sol o sol eu já comentei aqui que a nossa maior fonte de energia é fundamental para a vida de todos os seres vivos no planeta não só nós seres humanos também dos seres vegetais e tudo que é vivo depende do sol além disso em relação à arquitetura a iluminação solar ela é indispensável para manter a saúde dos ambientes eliminar fungos e bactérias então pensar essa posição dos ambientes dentro da casa de acordo com a relação com a orientação solar é fundamental para bioarquitetura então aqui alguns esqueminhas gráficos da cartilha que eu falei que eu posso compartilhar com vocês estão ilustrando muito dessa ideia nossa que olha quero colocar os meus quartos voltados para o sol nascente essa é uma estratégia bem de projeto que eu já vou dar umas dicas de arquitetura é muito legal os quartos receberem o sol da manhã sabe você já acordar assim com aquele solzinho da manhã e já abrir a janela e deixar a luz solar entrar e trazer essa vida para o ambiente e matar tudo de ruim que está ali parado em contrapartida a gente costuma setorizar na arquitetura isso a gente chama setorização na arquitetura a posição dos ambientes deixar por exemplo a área de cozinha ou área de serviços mais para o oeste para esse lugar que vai pegar muito sol um sol muito quente ou então a gente usar estratégias de desenho como por exemplo colocar uma varanda protegendo a minha casa dessa insolação aqui de oeste que é o sol mais quente e aí existem diversas possibilidades de setorizar de posicionar esses ambientes de acordo com o que? com a necessidade dos usuários com a necessidade de quem vai habitar essa construção e como essas pessoas que vão habitar a construção vivem então é muito importante essa relação aí de entender o usuário de se entender para pensar a sua própria casa então mais algumas estratégias de desenho aqui como eu estou falando de desenho de arquitetura não sei se todo mundo tem familiaridade com desenhos de arquitetura mas esses desenhos aqui em arquitetura vistos de cima como se a gente estivesse vendo a casa de cima cortado as paredes pela metade estou olhando de cima isso aqui chama planta baixa de um projeto arquitetônico e essas vistas aqui representações na vertical são chamadas de cortes ou elevações então aqui mostrando essas estratégias que pode representar uma varanda protegendo por exemplo de uma insolação oeste de um sol quente ou de um sol de norte se eu vou construir lá no nordeste do país aqui no nordeste do Brasil bem próximo da linha do Equador que eu tenho esse sol de norte muito intenso e ele passa bem baixinho eu vou usar essa estratégia aqui de varanda para o norte para proteger essa incidência solar direta para dentro da minha casa então eu tenho esse espaço de transição os beirais do telhado também são estratégias de proteção solar materiais de acabamento esses dois esqueminhos aqui estão trazendo tem relação com materialidades por exemplo um quintal com uma vegetação ou um jardim a luz solar como que se comporta os raios solares incidem sobre esse quintal sobre esse jardim e são absorvidos pela terra pelo solo e pelas plantas já se a gente resolver concretar esse jardim que é o que as pessoas fazem nas cidades concretam os seus quintais o que que acontece como que os raios solares se comportam o concreto ou o piso de pedra ou o piso de cerâmica ele reflete os raios solares então os raios solares eles incidem sobre essa superfície que reflete os raios solares para a casa esquentando a casa por exemplo ou então criando um jogo de luz de reflexo mesmo então isso são propriedades térmicas e lumínicas dos materiais de construção isso é bem interessante também e coloquei aqui um princípio da permacultura para nós use criativamente e responda a mudança usar as nossas estratégias de desenho ou os recursos que nós temos disponível de forma criativa o mesmo vale para as vegetações né quero ter um jardim ou um paisagismo pensar na vegetação correta e onde posicionar essa vegetação porque uma árvore por exemplo também pode ser uma estratégia de proteção de fachada então vejam que legal essa estratégia aqui de usar árvores que a gente chama de árvores caducas que são aquelas espécies que perdem as folhas no inverno então aqui no verão quando eu quero proteger aqui essa minha janela da incidência solar direta essa árvore tá cheinha de folha e de flores criando uma proteção verde aqui pra minha casa então é uma proteção aqui natural pra minha casa e no inverno quando tá mais frio e eu quero que esse sol chegue aqui que entre na minha janela e esquente o meu ambiente interno pra eu ficar feliz aqui dentro a árvore perde as folhas no inverno e deixa a radiação solar pra passar aqui é o mesmo esqueminha ilustrando pros beirais largos ou pra varanda e porque eu coloquei esse princípio aqui do use soluções pequenas e lentas porque as pessoas às vezes querem ter usar essa estratégia aqui de proteção com a vegetação mas não tem paciência de esperar a árvore crescer então na permacultura a gente tem que ter essa paciência usar soluções pequenas e lentas observar e entender que a gente tá dentro de um processo que é vivo e que é dinâmico que é a natureza então a gente tem que se inserir nesse processo plantar nossa árvore no local adequado cultivar essa árvore e esperar ela crescer então esse também é um processo permacultural e relacionado à arquitetura a gente também tem muitas estratégias e estratégias de desenho relativas à forma da casa então a gente pensa a setorização daquele jeitinho bem quadrado que eu mostrei nos outros esquemas para vocês e depois a gente começa a brincar com esses espaços a reposicionar a deslocar os ambientes aumentar as alturas para criar essa dinamicidade que a gente quer valorizando os aspectos da minha paisagem esse que é o esqueminha de projeto então já falamos bastante sobre analisar o sol agora vamos pensar aqui um pouquinho sobre analisar o terreno analisar a topografia a topografia ela afeta o microclima afeta a drenagem das águas afeta o solo os acessos afeta as vistas e as visadas que a gente tem de terreno e nem sempre o nosso terreno é plano mas construir em terreno inclinado não é um problema inclusive dentro da bioarquitetura e da bioconstrução a gente sempre tenta ao máximo adaptar a nossa construção ao terreno e não fazer movimentação de terra por quê? porque movimentação de terra e terraplenagem que a gente chama na arquitetura e na construção civil é uma parte da obra que gera muito impacto ambiental gera impacto na paisagem movimentar terra criar platôs gera impacto na paisagem gera impacto ambiental e é uma etapa da obra que é muito cara a gente que trabalha com execução de obra a gente sabe que movimentar a obra movimentar terra para fazer construção é algo a se pensar porque é um gasto é um gasto energético e um gasto de dinheiro lembrar que a permacultura sempre fala para a gente economizar tempo, energia e dinheiro então o ideal é a gente tentar adaptar a forma da nossa casa ao terreno o primeiro esqueminha aqui é fazendo um platô que a gente chama na arquitetura e pegando uma área que eu cortei tirei isso tudo esse tracejado é a linha natural do terreno mas eu quis construir minha construção ali num nível só num platô térreo porque vai ser o mais fácil para mim tudo bem o que você pode fazer então para minimizar o seu impacto usar a terra ali no próprio local distribuir essa terra então veio uma máquina aqui tirou tudo isso aqui de terra isso aqui fez esse corte e passou essa terra aqui para a área do aterro então eu diminui a minha pegada e meu impacto ambiental criei o meu platô vou construir a minha casinha aqui aí eu posso fazer um muro de contenção ou deixar o talude fazer um talude revegetado isso aí é mais específico da topografia também que eu adoraria ficar falando mas vamos seguir ou então aí ó aqui foi criado um platô e eu fiz minha construção sobre esse platô eu posso manter o terreno o perfil natural do meu terreno e construir a minha casa com uma fundação suspensa uma fundação aqui de pilotis então minha fundação vai se apoiar aqui no solo e minha casa vai estar suspensa outras opções adequar a casa no terreno eu vou fazer uma casa aqui em dois níveis e minha casa vai ser conectada aqui vai ter uma pequena escada dentro da casa conectando os dois ambientes e aí eu aproveitei a topografia isso da topografia eu vou aproveitar esse slide estudar a topografia e o relevo do terreno também tem muita relação com o tipo de fundação de estrutura da sua casa como que essa como que a construção vai ficar de pé então estudar o sistema estrutural é muito importante isso tem relação como definir o sistema estrutural primeiro primeiro analisando o tipo de solo e segundo analisando o tipo de construção se é uma construção assim térrea e o terreno é estável vocês podem construir aqui o que a gente chama de fundação direta ou baldrame é uma fundação aqui olha que segue todo o alinhamento das paredes ela está aqui abaixo do nível do solo seguindo o alinhamento das paredes em todo o perímetro da casa isso aqui para uma construção térrea com pouco peso com pouca carga e num terreno estável é suficiente aqui olha que eu mantive a inclinação natural do terreno eu vou fazer uma fundação profunda com pilotis aí vai ter aqui os pilotis e uma sapata provavelmente que vai sustentar essa casa nesse esqueminha aqui adaptando nesse encontro com terreno provavelmente a gente faz aqui um murinho de arrimo aqui tem muro de arrimo também olha no encontro da construção com o terreno natural e de acordo com a análise do meu solo eu vou definir se é a análise do solo e o tipo da construção se eu precisar de uma fundação mais profunda que vai ter uma sapata um apoio maior ou se uma fundação direta aqui uma fundação corrida já vai me ser suficiente então outras dicas aí de observação da paisagem que são relacionadas com a construção próximo item para a gente analisar na paisagem analisar os ventos e a gente entender de onde vem os ventos predominantes no local que eu vou construir tem relação assim direta com conforto ambiental nos ambientes internos e com a posição e tamanho das aberturas no projeto no projeto de arquitetura ou no projeto que vocês vão construir então a ideia é entender de onde vem os ventos para que eu crie o que a gente chama de ventilação cruzada é ter um espaço para esse vento entrar circular dentro da minha edificação e sair por uma outra abertura que o vento tem que ter um fluxo dentro da casa se eu não tivesse essa abertura aqui se aqui fosse uma parede fechada o que que ia acontecer esse vento que está vindo nesse sentido ele ia criar um desconforto nesse ambiente interno então a estratégia da ventilação cruzada é muito importante dentro da bioarquitetura aí aqui uns esqueminhas e assim como o sol a ventilação é essencial para essa salubridade dos ambientes a ventilação ajuda a refrescar evita mofo ameniza cheiros desagradáveis troca e renova o ar dentro da casa e cria esse ambiente saudável que é o que a gente quer aqui também dentro da bioarquitetura e da bioconstrução assim como a análise solar a análise dos ventos também pode ser feita de uma forma técnica consultando o banco de dados científicos esse banco de dados aqui desses dois gráficos é o mesmo que eu usei para análise solar que são os bancos de dados do projete então eu consigo analisar umidade relativa do ar para eu entender como que eu vou vedar a minha casa que tipo de parede que tipo de alvenaria que tipo de esquadria que tipo de janela e aqui o gráfico de rosa dos ventos daquela mesma localidade que eu estou fazendo estudo de caso com vocês Soledade de Minas então os ventos estão me indicando aqui são predominantemente do sul e é verdade gente eu observei lá no local e além dos ventos as chuvas frias vem do sul então isso foi bem fundamental ficar lá no meu acampamento tomando chuva e observando de onde vem a chuva fria e os ventos dominantes isso é muito legal para usar como estratégia de projeto a ventilação dá para aplicar essa análise dos ventos e a posição e tamanho das aberturas elas também tem relação com o desenho de arquitetura com a vegetação então fazer um jardim uma barreira de vegetação ou uma barreira com uma outra estratégia de desenho ela também pode ser uma proteção contra os ventos a proteção com vegetação também foi comentada com os outros professores como barreira contra fogo incêndio por exemplo a gente pode criar barreiras contra o vento com muros por exemplo e ou então deixar o vento passar escolhendo uma vegetação de pequeno porte então pensar em escolher a vegetação adequada também então se eu quero que esse vento flua por esse caminho ao longo da minha casa eu não vou colocar aqui um maciço de vegetação super denso por quê? porque eu vou eu vou impedir esse fluxo o vento vai chegar e vai parar aqui nessa árvore e não vai refrescar minha casa então não é isso que a gente quer bom finalizamos esse processo de leitura da paisagem por que eu vim dar um oizinho pra vocês de novo pra mostrar essa ideia do observar o local fazer a leitura da paisagem ao longo das estações do ano pra gente se sentir integrado esse espaço e entender que o espaço muda tem um momento que tá muito frio tem outro que tá muito quente tem outro que já está mais ou menos e tem aqui uma primavera mais agradável então a gente tem inverno verão outono e primavera como nós seres humanos nos inserimos nesse fluxo da vida e isso tá muito relacionado à abordagem da ecologia que o Arne trouxe pra gente aí de uma forma muito legal a leitura da paisagem então ela se complementa com a análise do solo que eu comentei um pouco com vocês junto com a topografia análise das chuvas análise do caminho das águas observar então todas as estações do ano e passando da leitura da paisagem a gente começa a analisar os usuários primeiro pensar qual que é o objetivo dessa construção aí que cada um quer fazer vai ser uma casa o objetivo é moradia ou é um local de trabalho ou é um uso misto é uma casa um ateliê pensando nesse objetivo geral vocês começam a pensar quais são as necessidades de vocês o que que eu preciso nessa casa pra viver a permacultura faz essa mesma pergunta em relação à propriedade o que que eu preciso nessa propriedade pra viver e aí você começa a listar os elementos pensando quantos quartos eu preciso quantos banheiros que tipo de cozinha eu quero uma cozinha externa ou eu quero uma cozinha interna integrada eu quero varanda quantos banheiros enfim preciso de um escritório pensar o que a gente chama na arquitetura de programa de necessidades o que que você precisa nessa casa pra viver de acordo com o seu modo de vida responder essa questão é então o primeiro passo pra se ter clareza do que você do que cada um aí deseja pra iniciar o projeto de suas próprias casas esse projeto ele tem que ser pessoal e deve responder as necessidades de cada pessoa porque cada um vive de um jeito cada um se relaciona com o espaço de um jeito por isso que não tem por que copiar o que foi visto de outro lugar o projeto tem que ser bem personalizado tanto pra pra pessoa quanto pro local e na arquitetura a gente também pensa na setorização que eu já comentei com vocês a relação entre os espaços o que que é legal ficar perto do que é legal o banheiro da minha casa dar de frente pra cozinha acho que não né então como que eu posiciono esse banheiro de uma forma mais discreta ao mesmo tempo eu quero que a minha sala se abra pra uma varanda ou pra um jardim e os meus quartos eu já sei que eu quero colocar no leste pra ter o sol da manhã e quero ter um escritório ali perto do quarto isso é setorização e coloquei esse princípio aqui pra nós pra gente sempre pensar de integrar ao invés de segregar pensar em projetos que sejam integrados que sejam conectados tanto internamente quanto conectados com a paisagem do do nosso entorno depois de analisar os usuários a gente começa a analisar os recursos o que que eu tenho disponível no local pra construir eu tenho algum tipo de material disponível no local e quais recursos são esses né são recursos físicos recursos sociais recursos econômicos recursos culturais que tipo de material que eu vou construir eu vou usar material natural ou materiais convencionais ou eu vou fazer uma mescla dos dois quem vão ser os meus fornecedores de onde esses materiais vão vir eu tenho esses materiais no local ou eu vou ter que trazer eu tenho mão de obra ali local pra executar essa minha obra ou vai ser mão de obra própria na bioconstrução a gente faz muito tem muito esse processo da autoconstrução mas eu assim como trabalho com arquitetura eu valorizo muito o trabalho técnico né dos mestres de obra gosto sempre de estar com eles fazendo essa troca entre o conhecimento popular e o conhecimento técnico mas pensar a mão de obra é muito importante pra quem quer construir infraestrutura eu tenho energia pra começar essa construção por exemplo no meu caso que eu tô compartilhando com vocês da minha obra eu não tenho energia elétrica lá então eu tive que pensar a dinâmica da minha construção considerando que eu não tenho energia nem pra ligar uma maquita nem uma parafusadeira então foi uma questão aí pra gente montar a estrutura do meu telhado que eu resolvi então a gente tem que pensar na infraestrutura pra gente buscar soluções criativas investimento financeiro quais são os recursos financeiros que eu tenho pra investir nessa obra quanto né que eu tenho é suficiente pra eu executar esse projeto completo ou eu posso executar o projeto em etapas o tempo existe um prazo pra eu executar essa obra como que eu vou conciliar a execução dessa obra com as condições climáticas por exemplo porque construir no verão em tempo de chuva é bem complicado dificulta muito encarece muito em relação aos recursos pensar no acesso também como que é o acesso pra esse lugar que eu vou construir é fácil acesso pra mão de obra chegar pros materiais chegarem pro ir e vir então acabamos de pensar nos recursos já fizemos leitura da paisagem já fizemos leitura dos usuários já fizemos leitura dos recursos relativos aí que eu tenho a arquitetura e a construção aí sim eu já comecei a pensar a relação entre os espaços que eu quero ter na minha casa aqui na setorização já tenho programa de necessidades de setorização a partir daí eu começo a pensar quais vão ser as técnicas dos materiais construtivos que eu vou usar qual vai ser o processo construtivo e quais são os sistemas integrados de energia de saneamento ecológico de reaproveitamento e gestão que eu vou inserir nessa minha construção e é nesse ponto que a gente começa a falar aí de bio arquitetura e bioconstrução na verdade já falamos isso tudo que eu trouxe para vocês são conceitos que para mim são relacionados a essa bio arquitetura essa arquitetura relacionada com a paisagem e com os fatores Ana Oi só para te avisar que tem uma hora já tá exatamente Luiz acabou de dar aqui o cronômetro 59 minutos beleza 40 segundos pessoal eu vou tentar falar aí eu fiz uma apresentação bem longa que eu falei com a Luiz eu vou tentar passar aí mais em 20 minutos para a gente ter um espaço para conversar e eu focar no que vocês tiverem mais interesse então bio arquitetura e bioconstrução bio tá relacionado com vida aí a gente começa a pensar bio arquitetura e bioconstrução o que que é isso né é um projeto vivo é uma construção viva uma construção com vida uma casa falante que tem pernas mãos e braços não enfim apesar de na bioconstrução a gente falar muito que a casa ela tem que ter um bom chapéu uma boa bota e roupas adequadas a gente não tá falando de uma casa viva de uma casa que tem vida mas é uma a bioarquitetura e a bioconstrução são arquiteturas e construções alinhadas com os preceitos que regem a vida assim como a gente viu na abordagem dos estudos da ecologia eu vou abordar a bioarquitetura e a bioconstrução aqui pra vocês a partir da minha visão vai ser muito legal compartilhar com vocês que é o meu entendimento eu não consigo ver a bioarquitetura e a bioconstrução apenas como técnicas construtivas e materiais construtivos pra mim a bioarquitetura e a bioconstrução é muito mais que isso são princípios princípios éticos conceituais e políticos de ser no mundo de pensar como essa minha construção se relaciona comigo ou vocês como seus valores os seus princípios de vida se relacionam com a construção de vocês então essa ideia da casa como manifestação do ser manifestação dos seus próprios valores essa abordagem dos princípios uma segunda abordagem de técnicas e materiais construtivas uma terceira relacionadas aos processos de execução de obra e processo de projeto visando sempre a autonomia em relação a todos esses processos as relações criadas nesses processos de projeto e de obra e os efeitos que isso cria então relacionado a primeiro ponto dos princípios de bioconstrução e de bioarquitetura eu trago essa reflexão para vocês dessa nossa biocasa ampliar essa nossa visão para começar a pensar como é que a gente cuida dessa nossa biocasa como que a gente se relaciona com essa nossa casa comum de todos nós aqui partindo da visão da ecologia que que estuda essa relação de seres vivos com o seu ambiente então para pensar uma bioarquitetura e uma bioconstrução antes disso a gente tem que pensar como é que a gente se relaciona com essa nossa casa comum como que a gente está cuidando dessa casa então aqui algumas imagens só de reflexão aí pessoal e além dessa nossa casa comum eu também quero que cada um aí reflita sobre essa segunda essa terceira essa outra biocasa aí são todas as nossas casas né que é o nosso corpo que também é a nossa casa que é o nosso templo como a gente está cuidando dessa nossa biocasa isso também é bioconstrução não é só técnica e material construtivo então o modelo de desenvolvimento hegemônico vem levando a humanidade para uma elevada concentração urbana nas cidades que são construídas à base de recursos industrializados obtidos e produzidos com alto custo ambiental então isso é um fato a forma como a civilização moderna escolheu para ocupar o território assim como o modo de ser do mercado de construção civil não só do Brasil mas do mundo todo é altamente impactante por exemplo o ferro e o cimento que são os materiais mais populares na construção civil aqui no Brasil eles são recursos que dispendem muita energia na sua produção e são altamente poluentes de grande impacto ambiental e esse é o cenário da nossa construção civil é altamente dependente dos recursos não renováveis e responsável por grande parte dos impactos e da contaminação ambiental no geral porque além dessa dependência de materiais que são de fontes não renováveis a construção civil ela assim desperdiça muito material emite muito carbono e tem um impacto que é ao longo de toda a cadeia produtiva então a gente tem um problema com a construção civil o que a gente faz de diferente né então pra mim a bioarquitetura e a bioconstrução não se limita apenas a construção mas nos faz refletir sobre os nossos próprios valores nossos conceitos e as nossas práticas e não só as nossas práticas pessoais mas as práticas da sociedade moderna contemporânea como um todo assim como refletir me faz refletir criticamente sobre o mercado da construção civil e sobre o processo convencional de projeto e de execução de obras que aqui no Brasil é bem problemático tem uma problemática política também que além de ser impactante a gente vê que as grandes construtoras incorporadoras estavam diretamente envolvidas em todos os escândalos de corrupção então vejam assim a problemática do mercado de construção civil por outro ponto a bioconstrução chega aí propondo a utilização de materiais ecológicos reduzindo o impacto ambiental se inspirando nas técnicas de arquitetura vernacular ou tradicionais do mundo todo dando preferência para o uso de materiais locais reduzindo gastos com a fabricação e com o transporte ao mesmo tempo que construindo habitações de custo reduzido e de excelente conforto térmico E o Ministério do Meio Ambiente também essa foi uma definição do IPEC Instituto de Permacultura e outra definição para a bioconstrução construção de ambientes sustentáveis por meio de uso de materiais de baixo impacto ambiental adequação da arquitetura ao clima local tratamento dos resíduos e sistemas construtivos que respeitam o meio ambiente como que a gente faz isso? que tipo de material que a gente pode usar? Vou citar alguns a terra a madeira a pedra o bambu a palha materiais naturais mas não só esses a gente pode pensar em usar materiais reciclados materiais oriundos de demolição ir atrás de ferro velho e reaproveitar materiais isso também é bioconstrução assim a gente também está reduzindo o nosso impacto a nossa pegada ambiental e por que que eu trato a bioconstrução e a bioarquitetura como uma nova velha visão de arquitetura e construção? porque pra mim ela sempre existiu as civilizações antigas elas sempre fizeram arquitetura e construção respeitando a paisagem respeitando os recursos isso né isso parte de uma visão integrada né de se entender como parte como parte de um todo valorizando as relações com os recursos naturais em contrapartida a sociedade moderna globalizada ela se desconectou da natureza e o homem pós-revolução industrial né a partir do século 18 começa a ver a se ver como um ser separado e superior à natureza e isso embaralhou tudo né assim e está trazendo os grandes problemas que a gente tem hoje então pra demonstrar na arquitetura alguns exemplos aí de como essas arquiteturas usando materiais naturais como a terra por exemplo sempre existiram ao longo de ao redor de todo o planeta terra ao redor de toda essa casa da nossa casa comum uma aldeia no Marrocos construída em terra uma mesquita no Mali construção com terra também eu vou passar rápido pelas imagens a maloca suruí aqui no Brasil construção com madeira e bambu fibras naturais construção dos nossos povos tradicionais construção aqui com madeira e bambu também taquara uma maloca xingu construções com pedra eu não falei de construções com materiais naturais estou dando alguns exemplos ao redor do mundo sítios arqueológicos aqui na América do Sul e na América Central principalmente esses que usam muito da pedra esse centro aqui é Antical na Guatemala e as estruturas incas aqui na América do Sul que são incríveis eu vou passar aqui para ser o último conteúdo da minha fala dez minutos finais um pouquinho sobre construção com terra que é aí a menina dos olhos da bioconstrução e das vivências e práticas de bioconstrução por quê? porque a construção com terra ela traz essa possibilidade de de interagir com liberdade na construção a terra é um material natural ela é atóxica ela democratiza o canteiro de obras todo mundo pode participar é um material renovável abundante e super flexível para se usar na construção quando a gente fala de construção com terra a gente fala de construção com terra crua por quê? porque os tijolos de barro por exemplo eles são queimados eles vão no forno as práticas de bioconstrução são com a terra crua a gente prepara o barro analisando a terra disponível no local até a gente chegar numa composição adequada e estável para construção e aplica a construção com terra assim como eu já mostrei existe há mais de 10 mil anos a gente tem aí construções que ainda estão de pé e tem muito uma relação com uma arquitetura vernacular uma arquitetura tradicional presente na cultura construtiva de diversas sociedades então uma cidade do século 15 aí no Peru toda feita em barro é a maior cidade de adobes de tijolos de barro da América Latina é um sítio arqueológico também patrimônio da Unesco mas trazendo aqui para o nosso contexto a igreja as igrejas e os centros históricos das nossas cidades históricas aqui de Minas Gerais e no Rio de Janeiro também Paraty por exemplo mas aqui a igreja da matriz de Santo Antônio de Tiradentes construída em taipa de pilão então as alvenarias aqui todas de terra construída em 1734 está lá de pé num centro histórico lindo para ser visitado na verdade a matriz ela é sobretudo ela é predominantemente construída com uma técnica que chama taipa de pilão de terra mas também tem vedações em pau a pique ou taipa de mão aqui só para ilustrar o que é o adobe o adobe são os tijolos de terra esse muro denso aqui é um bloco de terra é a taipa de pilão um bloco de terra socada e o pau a pique eu vou apresentar aí nos próximos exemplos então são técnicas construtivas em terra crua existem vários pré-conceitos em relação a construção com terra que a gente pode conversar no final aí da apresentação e então é isso e o pau a pique é esse ou a taipa de mão que a gente monta uma trama de bambu e preenche com argamassa de barro então eu trouxe exemplos de arquitetura contemporânea que usam a técnica construtiva com terra e princípios da arquitetura bioclimática são escritórios de arquitetura que eu gosto e que eu acompanho também vou apresentar projetos pessoais então essa aqui é uma casa do escritório que chama baixo impacto de Florianópolis só para ilustrar o processo vejam aqui uma trama de bambu a estrutura de madeira as tramas de bambu e vão ser preenchidas de barro lembra que eu falei na bioconstrução a gente sempre fala que uma casa tem que ter boas botas o que que são essas botas são alicerce as fundações então a gente tem que proteger a construção da umidade que vem da terra bons chapéus é proteger são as coberturas os telhados é proteger a construção as minhas paredes aqui de terra proteger ela das intempéries da chuva por exemplo por quê? porque a terra é um material natural ela é mais suscetível tanto aos ataques de agentes como os fungos e os cupins que podem atacar as estruturas de madeira quanto aos intempéries as chuvas ventos e outros então aqui as alvenarias e aqui essas vedações são a roupa da construção então toda a bioconstrução tem o chapéu que são as coberturas tem as suas botas que são as fundações e tem as suas roupas que são as vedações as paredes que podem ser feitas de diversas técnicas aqui são vedações em pau a pique ou taipa de mão e terra crua e a casinha finalizada uma arquitetura contemporânea com um desenho muito elegante me atrai muito é bem o meu estilo de desenho outro exemplo é a Casa Colinas da Fato Fato Arquitetura executada pelo Taipau uma casa em São Paulo isso aqui é um bloco de terra socado isso aqui é um bloco único de terra que é a taipa de pilão aqui também uma casa com um bom chapéu os beirais bem largos mais umas vistas dessa casa aqui da parede de terra alinhada com uma estrutura o esqueleto dessa casa em concreto armado estão vendo aqui uma viga de concreto então existem visões da bioconstrução pessoas que são mais que não aceitam o uso de cimento e concreto por exemplo e existem visões que são mais equilibradas eu gosto dessa mescla de mesclar o que a gente tem de bom com o que a gente pode minimizar o impacto aí uma vista interna esse é um ponto de discussão também as paredes de terra e a última técnica que é uma técnica mais orgânica também em terra crua é o hiperadobe ela é mais flexível que permite fazer casas com formatos mais orgânicos para quem quer um espaço mais orgânico o hiperadobe é uma técnica de terra ensacada e socada ela permite fazer essas formas nos cursos de permacultura presenciais a bioconstrução tem prática então isso é muito gostoso esse projeto é de um escritório aqui de Minas Gerais que eu gosto bastante a biohabitate então o hiperadobe dá muito essa flexibilidade então caminhando aí para o fim a bioconstrução a gente usa tem essa ênfase na utilização dos recursos locais e naturais reuso ou reciclagem de materiais baixo consumo de energia prática da autoconstrução e envolvimento então chegamos aí eu já falei sobre os princípios sobre as técnicas agora eu vou finalizar falando o que que a bioconstrução traz de processos e relações então a prática da autoconstrução e do envolvimento tanto no projeto e na construção tão relacionadas com a bioarquitetura e com a bioconstrução a associação dos saberes tradicionais e saberes técnicos a autonomia e a inclusão social então esse tipo de vivência é o que acontece nos cursos de permacultura essa foi uma vivência que eu ofereci numa escola Waldorf para toda a comunidade da escola a gente ampliou uma salinha da escola e foi muito legal a gente usou a terra ensacada que é o hiperadobe e a taipa de mão e mobiliza toda a comunidade da escola até a terra possibilita esse envolvimento inclusive das crianças as crianças participaram do processo de construção e foi assim muito gostoso todo mundo convivendo e entendendo os processos de construção e pensando a construção de forma conjunta então é ótimo para as vivências para essa autonomia para essa inclusão e aí o que eu sugiro é sempre começar pequeno se quer quero construir com terra adorei comece pequeno use soluções pequenas e lentas pega uma parede faz um teste monta uma pequena trama de bambu barreia essa parede antes de barrear faz um teste é fundamental analisar o solo então tem os testes empíricos de solo analisa o solo faz os testes antes de sair aplicando na parede então um pouco aí do processo a terra ela tem essa característica que ela perde água e aqui era alto verão então ela rachou bastante depois a gente vem com uma argamassa de preenchimento isso é um comportamento natural da construção com a terra crua porque ela perde água quando ela seca aí a gente preenche com um reboco uma massa de preenchimento e essa argamassa se estabiliza chegando no resultado final tem vantagens e desvantagens na construção com terra assim como em qualquer outra vantagens regula a umidade estabiliza a temperatura do interior não contamina o ambiente economiza energia pode ser demolida e reaproveitada um material sustentável baixo custo e ampla disponibilidade e um material atóxico desvantagem a terra não é um material padronizado então a gente precisa muito fazer os testes de solo até achar o traço ideal para a terra que você tem disponível aí no seu terreno elas são mais suscetíveis às águas e às intempéries por isso o bom chapéu e as boas botas e a terra ao secar ela sofre retração o que causa rachaduras que a gente tem que lidar com isso e estar preparado para recompor e recompor com uma argamassa estável para a gente não ter esses problemas então considerações nunca finais eu tentei trazer para vocês aí um pouco da minha visão que é ampliada então não é só técnica e material construtivo são princípios são além disso são princípios processos relações e efeitos e processos de transformação pessoal de um ser que não cabe mais em espaços convencionais e está buscando algo mais então uma ressignificação do fazer da arquitetura e da construção em conexão com a vida e com a natureza para mim a bioarquitetura e a bioconstrução sempre existiu o que a gente faz hoje com a arquitetura contemporânea é um resgate um aprimoramento das técnicas e práticas construtivas ancestrais tradicionais e muito esse processo de transformação porque para mim bioconstruir é bioconstruir-se então a gente se bioconstruir como pessoa então agradeço muito aí minhas amigas permacultoras que me fizeram esse convite muito legal estar com vocês deixo aqui o meu contato de e-mail e também os contatos das redes sociais que estão meio paradas mas em breve eu vou compartilhar lá com vocês esse processo da bioconstrução que vocês viram o estudo solar a observação do terreno o estudo solar e essa imagem aqui da semana passada que esse telhado ficou pronto eu trabalhei muito com estrutura em madeira que foi um material que eu não falei nessa apresentação porque eu vou contar para vocês aí numa próxima etapa e o estudo da maquete está aqui e a gente está aí construindo os sonhos muito obrigada Luísa uma hora e vinte e três foi isso? seu microfone está desligado sempre assim muito obrigada pela sua fala amei é um tema que eu sou apaixonada também e aí eu tenho até umas perguntinhas aqui mas eu já vi que tem pergunta no chat também eu estava aqui ansiosa doida falei gente ela não vai falar dos adultos ela não vai falar dos adultos aí falou porque a técnica é uma pessoa apaixonada eu falei bem rápido inclusive eu sinto muito mas qualquer coisa a gente volta e aí eu vou chamar então a Ana Clara para te fazer as primeiras perguntas que a gente tem no chat depois eu volto aqui e faço perguntas Ana Ana está desligado também a gente não está te ouvindo não está desligado não o microfone da Ana está com algum problema também eu vou fazer a primeira pergunta então e aí a gente vai vendo se a Ana consegue ajustar o microfone dela legal a Janine antes de você começar a falar das técnicas ela perguntou para a construção ideal para a construção ideal seria usar o tijolo ecológico acho que ela está pensando naqueles tijolos de prensa você pode falar um pouquinho sobre isso Janine se eu estiver errada você pode escrever aqui para a gente Janine então não tem o material que é ideal o material ideal é o material que você tem disponível próximo ao local que você vai construir é o material que se adapta ao seu clima ao local onde você vai construir de acordo com as suas análises é o material que tem um bom custo-benefício para a sua obra ou para o seu cliente e o tijolo ecológico é uma técnica também um dos materiais ele não entrou nessa apresentação porque quando eu falei das técnicas com terra crua eu foquei quando eu entrei em técnicas e materiais eu foquei nos materiais naturais e o tijolo ecológico é um tijolo prensado e ele é prensado com terra uma mistura de terra e cimento ele já é ele é uma alternativa ecológica sim ele é uma alternativa ecológica porque ele não é queimado assim como os adobes que a Luísa falou que adora os adobes são os tijolos de terra ele é uma argamassa de barro que a gente joga na forma desforma e deixa secar aí numa meia sombra o tijolo ecológico Janine segue a mesma lógica a gente faz um preparo mas é uma massa mais seca então vai terra vai cimento e a gente prensa tem uma prensa específica inclusive hoje tem no mercado assim bem fácil para quem quer auto construir comprar prensa e aí você molda os seus tijolos e eles não são queimados então não tem essa pegada ambiental da queima dos tijolos igual são dos tijolos cerâmicos convencionais aí esse é o benefício o ponto positivo do tijolo ecológico Janine em relação a pegada ambiental e ele também ele tem uma resistência maior porque ele vai cimento na composição então eu como não sou da bioconstrutora rigorosa eu gosto dessa da relação de equilíbrio eu não tenho nada contra o cimento ao contrário eu acho que a gente tem que usar de uma forma consciente em vez de usar 50 sacos de cimento na minha obra eu usei 5 porque eu quis construir uma fundação forte uma fundação estável então isso eu já estou reduzindo a minha pegada ambiental então tijolo ecológico é assim uma estratégia bem legal Janine obrigada Ana vamos tentar chamar a Ana Clara de volta aqui Ana Clara fala aí alguma coisa Oi 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 vocês me escutam? Agora sim Ah, me escutamos Agora está funcionando? Agora sim você faz a questão da Dirlane aí seguinte da Janine Então vamos para a próxima que é a Dirlane A internet dela ainda não está ajudando A internet não está ajudando e o seu microfone também estava desligado no comecinho Sou eu que desligo A Dirlane que pergunta quais as características que a terra precisa apresentar para poder ser utilizada na bioconstrução Bem, a Dirlane perguntou estou até vendo se eu acho uma foto aqui dos testes empíricos de solo que é os testes que a gente faz no próprio canteiro de obras isso é muito legal Bom, Dirlane, vamos lá eu não achei a foto aqui mas eu vou te explicar Qual que é um outro ponto em relação à construção com a terra crua não tem uma receita fixa é fundamental a gente tem que testar o material no local mas é interessante a gente encontrar uma mistura que tem aí um solo é importante a gente encontrar um solo que não tem a matéria orgânica então aquela primeira camada do solo que é a de matéria orgânica a gente já vai descartar não pode ser usada para construção e aí do solo mais profundo sem a matéria orgânica a gente tem que achar aí uma proporção mais ou menos de 70% a 60% de areia para 30% e 40% de argila pensando que o solo eu passei bem rapidinho quando eu falei da terra mas ele é basicamente formado por areia argila e silt essas três são três partículas a gente consegue analisar quimicamente um solo mas tem as análises táteis visuais e até sensitivas que a gente faz na bioconstrução então a gente analisa o solo com a mão para entender se ele é muito arenoso é aquele solo que você sente as pedrinhas de areia e aí tem outros testes que a gente costuma fazer na bioconstrução no canteiro de obras que é o teste do vidro que eu adoro então pegar uma porção do solo aí separa três recipientes por exemplo pega uma porção do solo e diluo ele na água preenche esse recipiente coloco no potinho a primeira porção do meu solo preencho com água sacudo bastante e deixo ele lá decantando esse é o meu identifico o pote né teste um o solo puro o segundo pote eu já faço uma mistura eu uso um traço então eu vou pegar uma medida do meu solo e uma parcela de areia por exemplo vou colocar lá a mesma quantidade sacudir e deixar decantando e o teste do solo pode ser feito só com o primeiro teste né o que vai te dar esse resultado da decantação ele vai ficar lá decantando por vários dias depois você vai observar ele vai ficar paradinho você consegue observar direitinho a camada de argila ó de areia de silte não de areia que é a mais pesada de areia silte e argila o processo né decantado depois da decantação no teste do vidro você a gente consegue fazer essa análise do solo visual entender assim qual que é a porcentagem a partir da decantação quantos centímetros eu tive ali que é a camada da areia que é a mais pesada mais grossa vai dar pra identificar o silte vai ser uma camada assim inerte e a argila é aquela camada mais fininha e fofinha que é o barro em si aí você vai olhar poxa então esse solo tá legal ele tem aí bastante areia mais areia do que a argila parece que tá bem equilibrado aí eu observei isso no teste do vidro pra onde eu vou partir de fazer uma pequena quantidade de argamassa e aplicar numa parede pra eu ver o comportamento se ele vai secar bem ou se ele vai ter muita fissura ou não outro teste é o teste da bola você faz pega a sua o solo que você tem disponível e faz umas bolinhas pra ver a coesão desse material então né dá pra fazer as bolinhas deixar ela cair no chão pra ver se ela se ela abrir totalmente se patifar é porque é um solo muito arenoso que não teve coesão nenhuma se ela ficar muito densa é porque é uma argila que tá muito grudenta o que vai acontecer com essa argila muito grudenta depois que ela secar ela vai perder toda a água e vai ficar pura rachadura por isso que nas argamassas de terra cru a gente costuma colocar palha nas composições ou serragem palha bem picada por quê? porque essas fibras entre o barro ajudam a aumentar a resistência a tração e a unir essas partículas da terra então quais as características que a terra precisa apresentar é a gente buscar esse equilíbrio entre a quantidade de areia e argila e além disso a gente pode fazer os próprios traços né então observei no meu teste empírico como é a terra no meu lugar e a partir disso eu começo a melhorar essa terra então eu vou colocar um pouco mais de areia ou vou usar um pouco de areia junto com a cal que vai ser um estabilizante que vai deixar a minha terra a minha massa ali melhor para trabalhar e além da cal existem os estabilizantes naturais baba de cactos aí tem várias experiências dentro da bioconstrução obrigada Ana agora temos a questão a Janine fez outra questão professora no pau a pique o bambu pode atrair pragas ela está afirmando o bambu pode atrair pragas o que pode ser feito como alternativa para a estrutura ter mais longevidade Janine esse é um ponto bem legal assim dos preconceitos em relação a construção com terra e em relação com as bioconstruções como um todo Janine sinto dizer mas isso aí foi uma pegadinha difundida pelo mercado da construção civil no Brasil num momento em que as grandes construtoras incorporadoras estavam aí deslanchando o mercado da construção civil crescendo muito com a com a indústria da construção civil tendo como base o cimento como material construtivo e difundiu-se essa falsa ideia das casas de pau-a-pique como difusoras da doença de chagas como locais propícios pra pro mosquito barbeiro se desenvolver e se reproduzir e e multiplicar a doença Janine o que que tá errado nessa linha de pensamento que a esse surto da doença de chagas ele não tem relação com o pau-a-pique ou com a taipa de mão tem relação com baixas com condições precárias de moradia e de saneamento básico então onde aconteceu isso? no nordeste do país onde as casas sim seguiam essa arquitetura vernácula tradicional mas com baixo é baixo padrão técnico então de fato uma casa é muito importante que o pau-a-pique seja feito por uma pessoa que tenha experiência em executar a técnica de um modo correto porque se não executar de um bem feito igual como qualquer outra técnica construtiva você vai ter problema com essa vedação com essa parede então é um caso assim de população de baixa renda num contexto de fragilidade socioeconômica e ambiental com relação de uma fragilidade social não temos saneamento básico quem dirá assistência técnica então assistência técnica para habitação de interesse social é algo muito recente na arquitetura e no urbanismo então essas populações não tinham assistência técnica construíam as suas casas com um saber muito popular e empírico e assim sem recursos com pouquíssimos recursos isso de fato gerou né contribuiu para a socorrência ali naquele momento mas não dá para se afirmar isso né a casa de pau a pique de bambu pode atrair praga mas até agora eu fiz essa leitura aí Janine de uma forma mais ampliada não só relacionadas com a praga da doença de chaga deixa eu reformular é bem interessante porque sim o bambu pode atrair pragas ali dentro da parede então é legal sempre que possível usar as varas tratadas primeiro colher as varas de bambu na época correta quando é que eu colho o bambu de forma geral nos meses sem R claro que vai depender aí de onde você está aí no nosso imenso país mas aqui onde eu tô né no sudeste que é muito chuvoso é colher bambu em mês que não tá chovendo então os meses sem R é maio junho julho e agosto são os meses mais secos são os ideais pra colher o bambu de preferência na lua nova minguante pra nova épocas boas pra colher bambu pra ele não ser atraído pelas pragas por quê? porque são nesses momentos que a seiva dele se concentra mais na raiz então ele fica o amido né ele desce e aí ele fica menos atrativo Janine ou então e aí depois mesmo se colher na época correta é legal fazer um tratamento nas varas de bambu que podem ser feitos com queima maçarico e queima queimar as varas isso amplia muito a vida útil das varas de bambu é o que é usado também pra construção em bambu em si que é um outro um outro braço uma outra pétala da bioconstrução que é super legal o pessoal lá de Viçosa manda muito bem nas construções com bambu eu vivenciei algumas coisas com eles e o que pode ser feito como alternativa pra estrutura ter mais longevidade é isso o tratamento do que está interno na parede mas a própria terra a própria argamassa de vedação já protege esse bambu Janine se bem feito igual naquele projeto da baixo impacto arquitetura de Florianópolis é uma técnica super bem feita e a trama do pau a pique pode ser feita de bambu de madeira os pallets reciclados tem muita gente reutilizando pallets pra fazer trama de pau a pique e depois preencher com barro obrigada Ana mais uma questão da Esther e antes só de eu fazer a questão da Esther você se enganou mas foi muito bom você desmistificar também a questão do pau a pique com a doença de chagas veterinária a gente a gente estuda algumas dessas doenças e no segundo grau no primeiro grau a gente estuda essa história também então é legal você trazer isso super Luísa porque é um debate assim do mercado da construção civil que é cruel e aí não preciso falar só como arquiteto só como arquiteta a gente está vendo aí na política do Brasil que feiura que foram as construtoras incorporadores então a Esther pergunta professora para realizar uma casa de bioconstrução é preciso ter primeiro um alvará da prefeitura para que a construção seja realizada quanto ao meio ambiente sobre proteção ambiental Esther se você for construir na zona rural a zona rural não pede alvará de construção então zona rural você tem comprou seu terreno você tem a sua propriedade e isso é para tudo eu inclusive até tenho um olhar assim como arquiteto urbanista bem preocupada com o crescimento em direção à zona rural eu tenho essa preocupação porque na zona rural constrói-se da forma que bem se quer o que tem a proteção em relação à ocupação de APP que é a polícia ambiental fica bem de olho inclusive as multas rolam soltas mas para construir Esther se for na zona rural não existe um alvará não tem necessidade então você só constrói mas se você quer bioconstruir na área urbana ou área de transição urbana que está dentro que está sob que dentro do plano diretor da cidade está dentro da área urbana é o mesmo padrão para aprovar um projeto convencional tem que dar entrada na prefeitura aqui em Caxambu onde eu estou três vias do projeto arquitetônico RT do RT do projeto registro de responsabilidade técnica do projeto e da execução do projeto comprovante de de posse do imóvel e é isso que precisa para solicitar um alvará esse projeto é analisado aí a segunda parte da questão eu não entendi direito quanto ao meio ambiente sobre proteção ambiental eu acho que está relacionado à construção então os órgãos do meio ambiente não não legislam sobre construção no meio rural mas tem uma questão também que tem que tomar cuidado é com a origem da madeira porque tem gente que retira a madeira da propriedade e às vezes são umas também que a gente não pode mais utilizar exatamente e isso é uma coisa que que tirar madeira faz barulho e os vizinhos ficam de olho as pessoas têm sentido até medo porque isso está acontecendo mesmo essa fiscalização ambiental mais ferrenha graças a Deus já foi o tempo agora eu quero que comecem a cuidar também do espaço construído das zonas rurais porque esse movimento cidade-campo está acontecendo de forma intensa nesses últimos tempos não é? muita gente querendo fazer permacultura muita gente querendo bioconstruir querendo morar no meio rural mas não é simples a gente precisa mesmo se bioconstruir antes disso tudo se entender se entender como parte disso para a gente não repetir no meio rural as mesmas coisas que a gente fez com os espaços urbanos que estão cheios de problemas e a pandemia eu acho que só agravou também esse desejo de sair da cidade de repensar as escolhas que a gente fez ao longo da vida com certeza Luiz então é isso é muita gente querendo construir e bioconstruir principalmente por isso usem soluções pequenas e lentas não saiam querendo fazer aí uma casa dos sonhos sonhe comece sonhando pequenininho isso aí é uma dica assim olha técnica e pessoal sabe porque dá trabalho e quando você mexe com construção é muito investimento né de tempo energia e dinheiro tá muito caro construir então tem que ser feito de uma forma bem consciente assim planejada então eu acho que ainda dá tempo de eu fazer uma pergunta antes de a gente encerrar é você falou muito de uso de materiais naturais você falou também mas só pra lembrar né é que o legal é que você usa materiais naturais e locais né porque também tá muito na moda agora tem muita coisa que tá entrando na moda você até mostrou aqui umas casas lindíssimas feitas com técnicas de bioconstrução mas muitas vezes essas coisas você tá trazendo material de fora tá e aí aumenta muito o preço fora o fato de quando entra na moda também o preço aumenta né dependendo dos insumos que você for trazer e aí eu queria que você discutisse um pouco isso eu lembrei disso quando você falou da madeira de demolição que hoje é caríssimo qualquer coisa de madeira de demolição né e a tendência é que isso aconteça também dependendo da técnica que você escolher de materiais se você não escolher materiais locais né então eu queria que você discutisse um pouquinho disso também Exatamente esse ponto que a Luísa levantou é fundamental a gente pensar no local pensar nos recursos tá lá no passo a passo da nossa bioarquitetura e da nossa bioconstrução de onde vão vir os meus recursos porque isso tem relação com a nossa pegada ambiental também e com a pegada ambiental da minha obra eu quero eu vou trazer eu quero construir com madeira e vou trazer toda a minha madeira lá de Santa Catarina vou pagar frete aqui pro sul de Minas qual é o gasto energético desse transporte né qual que é a minha pegada gasto energético no meu bolso também né não é só pegada ecológica não pegada econômica também é e aí nos recursos tava isso qual que é o investimento que eu tenho disponível então sempre pensar local isso faz parte ali da leitura da paisagem tá lá no cerne do planejamento o que que eu tenho de recurso ali no local e na minha comunidade próxima pra tornar essa minha casa e essa construção é o mais eficiente possível então usar os recursos que estão próximos e o mesmo vale pra mão de obra se eu escolho uma técnica por exemplo uma das casas que eu mostrei que é da Taipau arquitetura que é a Taipa de pilão é uma técnica linda mas difícil de fazer com aquele nível de acabamento demanda até um maquinário formas mais específicas aí o que que eu vou fazer isso pode ser feito também tem uma linha da bioconstrução que é bioconstrução de estilo como eu sou arquiteta eu também posso conviver com isso chega um cliente que tem muito dinheiro e que é uma casa estilo bioconstrução mas não quer participar do processo não quer se envolver com a construção e aí isso pra mim não é a bioconstrução dentro de todos aqueles princípios que eu listei então existe sim essa bioconstrução de estilo eu quero um estilo bioconstrução rústico que sai na revista existe? existe mas não é o meu entendimento do que é bioconstrução de verdade então essa é uma técnica muito específica cara aí o que que eu vou fazer eu não tenho esse recurso pra investir não é o que eu quero também vou construir com o que eu tenho no local que é mais acessível pras minhas mãos construírem e é toda essa lógica que a Luísa falou equilibrar então ai não consigo fazer até tijolos de adobe a Luísa gosta muito de tijolos de adobe ela gosta dessa técnica ela tá pensando de construir a casa dela mas poxa eu vou pensar aqui racionalmente construir tijolos de adobe pra minha casa toda vai ser uma mão de obra e vai demorar muito tempo dentro do planejamento do meu cronograma de obras então o que que eu vou fazer eu vou buscar tijolos maciços de demolição vou diminuir minha pegada ecológica o tijolinho maciço também é super interessante inclusive é bem parecido com o adobe só que ele é queimado mas vou ainda inserir isso que vai ser tijolinho de demolição e a minha obra já vai acontecendo com os tijolinhos de demolição enquanto eu vou juntando e fazendo alguns adobes em mutirão porque aí eu faço menos faço com qualidade e uso esses adobes num cantinho bem especial da minha casa isso é um equilíbrio né então poxa o tijolinho tem toda a loja de material de construção ou olarias pequenas ah, optei pelo tijolinho então eu vou na zona rural aqui perto que tem uma olaria familiar que queima tijolinho vou pegar ali meu vizinho é mais próximo então tem esse equilíbrio de privilegiar coisas que estão mais próximas a estrutura né a madeira ah, eu queria fazer tudo de madeira mas não tem madeira ou a madeira tá muito caro eu gostaria de ter feito a minha estrutura toda em madeira mas pelo meu cronograma de obra e disponibilidade de mão de obra eu fiz uma parte da fundação que é o que a gente chama da casa de parte molhada da casa cozinha e banheiro fiz uma fundação de concreto foi ótimo assim usei a mão de obra enquanto a madeira da estrutura já tava encomendada e tava em produção as toras então eu conciliei o cronograma da minha obra dentro do melhor que eu podia fazer né de sempre tentar fazer o seu melhor isso é muito importante também permacultura fala disso né de buscar fazer o melhor e deixar sempre os espaços melhores do que antes é isso aí muito obrigada Ana eu adorei te escutar e o pessoal aqui no chat também elogiou muito muito obrigada por você estar presente eu não vi o chat mas muito bom também estar com vocês se quiser falar mais alguma coisa pra gente encerrar não não já falei bastante deixei meu contato ali muito muito bom Luísa ter esse contato aí breve com você com a Dirlane fiquei assim bem feliz de rever o Arthur e ver que a permacultura criou mesmo essa rede porque cria então essa mensagem que eu deixo aí pra quem ainda tiver na sala se ainda tiver gente porque cria redes mesmo o curso que eu estive com as meninas e com os meninos foi o último curso presencial que eu fui talvez uma das últimas viagens que eu fiz já faz quase dois anos e é muito legal assim a gente criar redes é fundamental né trabalhar em rede com certeza e a gente quando tava lá ainda não tava sabendo o que ia acontecer né então assim agora a gente olha pra trás acho que a gente olha com mais carinho pra aquele momento com certeza foi muito legal assim e acho que deu um suporte também pra gente aguentar um pouco o que vinha pela frente né a gente entender que tem esperança que tem acho que isso foi foi bem legal assim também do curso que a gente fez do TDC ai agora que eu assisto aqui os comentários eu tô vendo que tem alguns alunos meus da faculdade fiquei super feliz que eles apareceram aqui convite em cima da hora também gostei muito legal aí a Noêmia Soares pediu a cartilha aí Noêmia entra em contato comigo através do Instagram ou do e-mail que eu te envio ô Ana ou faz assim manda pra mim também que o Arna deixou o material eu vou juntar os dois eu vou mandar pra todo mundo pode ser? ah legal te mando por e-mail manda pra mim então tá bom gente agradecer a todo mundo agradecer de novo a Ana e hoje é o nosso último dia então amanhã não tem curso e a gente vai enviar os certificados aí ao longo da semana qualquer coisa vocês entram em contato com as meninas do Propet comigo né e com as meninas que estão ajudando na organização pelo nosso Instagram também tá bom? muito obrigada a todos e espero que vocês tenham aproveitado e aí Obrigado.